Olá, meu nome é Felipe Val e venho mostrar um pouco do meu projeto de melhoramento genético da aveia branca com alta produtividade para fins de produção industrial. Então, é uma matéria do curso de agronomia da Unijui, ministrada pelo professor e doutor Ivan Ricardo Carvalho. A caracterização da aveia branca, então, é uma gramínea anual, cespitose e autógama. A inflorescência é uma panícola piramidal, apresentando espiguetas contendo um grão primário, um secundário e, comumente, um terciário. É uma espécie, então, utilizada como alternativa de cultivares de inverno e tem se evidenciado o crescimento acentuado na área cultivada, principalmente pelo aproveitamento do grão para fins industriais e de comércio e por produzir uma ótima qualidade de forragem e de palha, o que nos proporciona, então, uma ótima cobertura do perussol. A qualidade, então, da aveia branca é especificada em função do destino que se dá ao grão, sendo que as indústrias de alimentos para o consumo humano apresentam alimentos de pureza e dimensão física desse grão. Então, grãos para indústria, eles têm que ter, no mínimo, 2,5 milímetros para ser usado. As cultivares de aveia branca, então, aqui no Brasil, até princípios da década de 80, eram provenientes, então, do Uruguai e da Argentina, apresentando grandes problemas de adaptação ao ambiente de cultivo. Então, a partir dos anos 70, programas de melhoramento começaram a produzir suas próprias populações segregantes, possibilitando, então, o lançamento em escala comercial de cerca de 35 cultivares, o que foi um grande avanço na época. Então, como eu tinha dito, o melhoramento genético tem contribuído de forma expressiva para o desenvolvimento da cultura da aveia branca aqui no Brasil. Os trabalhos, então, desenvolvidos principalmente a partir das décadas de 70, foram responsáveis pelo significativo incremento no rendimento de grãos e no aproveitamento industrial desse cereal que é tão importante. Então, em relação às características botânicas da aveia, ela apresenta um sistema reticular fibroso e fasciculado, e suas raízes são seminais e adventícias. Então, a estrutura floral da aveia, assim como de todas as outras gramíneas, é considerada altamente especializada. Na aveia branca, mais precisamente, as inflorescências são compostas e constituídas por uma série de ramos floridos, chamado espiguetas. Então, essas espiguetas sempre estão arranjadas na forma de panículas, suportadas pelo cômodo da aveia. Bom, falar um pouco do objetivo do projeto de melhoramento. Então, esse projeto tem como objetivo lançar uma nova cultivar de aveia branca no mercado, com alto potencial industrial para a alimentação humana, já que a aveia tem sido muito importante e utilizada na alimentação. Esse projeto, então, tem como base reunir 10 cultivares de aveia branca já usadas na região sul do Brasil, com suas respectivas características, onde faremos o melhoramento das mesmas até termos uma cultivar de boa qualidade industrial a ser lançada no mercado. Aqui temos, então, as 10 cultivares que serão usadas nesse projeto de melhoramento e suas principais características. Então, temos a URS Tauro, com elevado rendimento, forte, baixo e precoce, e grande eficiência em destaque na indústria. E temos a UPF 22 Temprana, que ela tem grãos largos e grandes, ciclo muito curto e excelente qualidade industrial. Então, aqui acima, temos 8 cultivares de média alta produtividade de grãos e duas com alta produção de forragens. As duas melhores, então, como eu falei, são a UPF A22 Temprana, que tem grãos largos e alta qualidade industrial, e a URS Tauro, que é precoce e tem grande quantidade de rendimento. Então, como vamos obter a variabilidade? Então, para termos uma variabilidade entre todas essas cultivares, usaremos o método de cruzamento genético. O cruzamento com polinização cruzada foi feito em todas as cultivares. Foram usadas, então, as 10 potenciais genitores abaixo. Aqui ao lado, temos todas as cultivares usadas no melhoramento, e cada uma sendo representada por uma letra para a ilustração dos quadros, que virão a seguir. Então, obtenção de variabilidade. O bloco de cruzamento ocasionou 10 linhas, tendo as cultivares distribuídas em cada linha. Sendo assim, em cada linha, temos uma cultivar de cada genitor espalhada, diferentemente da linha ao lado, e aleatoriamente, como mostra o quadro abaixo. Assim, temos um bloco de cruzamento aleatório em linha, onde podemos obter maior variabilidade dos genitores, para futuramente, então, constituirmos uma população que dará sequência ao projeto de melhoramento. Aqui temos o quadro, que mostra onde está cada, perceba que em cada linha tem apenas uma, um genitor diferente, em todas as linhas tem o mesmo genitor, mas aleatoriamente. Então, a estratégia de seleção. Com os resultados alcançados no quadro acima, realizaremos uma seleção massal positiva nas plantas que apresentam características desejadas, que são produtividade, qualidade de grão e tamanho do grão. Aqui no quadro abaixo, vocês podem ver em vermelho, foram as plantas que se destacaram nesses três características alvos do projeto. Então, ao todo, 25 plantas foram selecionadas. As demais foram guardadas para serem utilizadas se for preciso futuramente, em caso de algo dar errado durante o procedimento seguinte. Então, após a seleção dessas plantas, foi conseguido cerca de 320 sementes, onde 250 foram semeadas e as outras 80 etiquetadas e armazenadas. A distribuição se deu em linhas de 50 metros cada, com espaçamento de 40 por 40 centímetros, e sua profundidade de plantio de 2 a 4 centímetros, totalizando, então, duas linhas de 125 plantas cada. No final do ciclo, então, constatou que a população de 250 plantas de aveia branca teve algumas oscilações. 25 plantas ainda estavam longe de terminar seu ciclo. Cinco plantas estavam totalmente mortas. Entre outros problemas, foram selecionadas apenas 150 plantas, que apresentaram uniformidade, tanto no tamanho e na duração de ciclo, quanto grão, entre 2,5 milímetros até 3,1 milímetros, o que é muito bom para a indústria. Com a seleção dessas 150 plantas, em nossa população F1, onde já temos agora como continuar o nosso projeto de melhoramento. Em F1, temos uma população, então, de 100% de heterozigose. Em F2, então, temos 300 plantas em linha, com espaçamento de 20 por 20, que é o espaçamento recomendado aqui na nossa região. Então, durante o ciclo, faremos uma seleção massal negativa, onde retiraremos as plantas indesejadas, porém, não descartaremos, apenas iremos guardar e identificar seus genitores. Ao fim, então, temos novamente 120 plantas positivamente boas, selecionadas a partir das suas características desejadas, qualidade e tamanho de grão e porte de planta. Aqui em F2, a porcentagem de heterozigose cai para 50%, sendo 1 para 2 para 1. Em F3, então, temos uma nova área semeada, com 120 plantas no mesmo método de espaçamento e profundidade de 3 centímetros. Temos uma porcentagem de 25% de heterozigose. Assim, faremos a seleção massal positiva, retirando as plantas que mais se destacaram fenotipamente. Em F4, aqui temos apenas 50 de 120 plantas selecionadas, das 120 semeadas em F3. Aqui, novamente, selecionaremos as plantas fenotipicamente melhores para conduzirmos experimentos em F5, no próximo ano. Com isso, temos uma porcentagem de 12,5% de heterozigose aqui em F4. Em F5, então, apenas 23 das 50 plantas cultivadas em F4 foram selecionadas positivamente. Temos, então, uma baixa produção de semente para o experimento. E com isso, esse ano, cultivaremos as 23 plantas em passamento 50 por 50 para aumentar a proporção da semente para continuarmos com o lançamento da cultivar. Com isso, ao final do ciclo, conseguimos cerca de 500 sementes de alta qualidade nutricional, plantas com porte médio-alto, com grande produtividade. Em F5, então, chegamos a 6,25% de heterozigose. F6, os melhores fenóticos encontrados anteriormente aqui serão selecionados em linhas. Serão 20 linhas em 25 plantas cada. Ao final, então, foram selecionadas a linha 5, 8, 10, 16 e 25. Essas 6 linhas, totalizando 150 plantas, são as linhas onde as plantas apresentaram fenoticamente os melhores resultados e serão semeados novamente em F7. Aqui nós já temos, então, uma porcentagem de 3,12% de heterozigose. Em F7, então, as 6 linhas selecionadas positivamente em F6 foram semeadas novamente. Então, realizaremos, então, repetições das 6 linhas novamente. 5 vezes será repetido cada linha. Ou seja, a linha 5 será semeada 5 vezes com as outras 5 linhas aprovadas. porém, em campos diferentes, é claro. Aqui chegamos a 1,56% de heterozigose. E assim, a melhor linha dentre as 5 repetições será a nova cultivar a ser lançada no mercado. Nesse caso, a linha 16 apontou em 4 das 5 repetições o maior número de plantas com as características desejadas e uma estabilidade. Então, na linha 16 tivemos uma alta produção de grãos em todas as 4 repetições. Em tamanhos de grãos constantes em 2,6 e 2,8 milímetros. E uma média de altura de plantas muito boa como o que o projeto precisava encontrar. Ah, isso é os principais objetivos do projeto. Então, a nova cultivar de abrilha branca FW-147 será semeada agora para fins de aumento de sementes para o comércio após passar pelos ensaios e ser autorizado a comercialização da mesma. Então, para isso precisou passar pelos ensaios DHE e VCU e teve a proteção e registro da mesma. Então, para o DHE que é a distinguibilidade homogeneidade e estabilidade onde o teste foi realizado a campo para verificar se a cultivar candidato satisfazia os requisitos técnicos. Os ensaios DHE aconteceram em F7. Então, esse ensaio tem a proteção para a cultivar de ser lançada pois ela necessita se diferenciar das outras ou dos seus próprios genitores para obter o lançamento. Já o ensaio VCU ela é para lançar a cultivar aprovada no mercado mostrando o valor do cultivo na sua região onde a nova cultivar teve os melhores resultados. O registro, então, de proteção de cultivares permite que seja autorizada e comercializada as sementes da nova cultivar pelo país. É um dos processos, então, mais importantes após a criação dessa cultivar pois vai assegurar melhorista a identidade genética e a qualidade varietal da cultivar. Essa proteção, então, garante os direitos intelectuais aos obtentores e possibilita que empresas públicas e privadas de pesquisa possam ser beneficiadas com o ingresso do melhoramento e subsequente ao lançamento de novos cultivar de interesse agronômico para o agronegócio brasileiro. Aqui temos, então, um cronograma simplificado dos acontecimentos durante o projeto ao longo dos anos que foram necessários para a realização do projeto de melhoramento genético da aveia branca com fins para a indústria. Então, aqui em 2001 tivemos as escolhas dessas cultivadas. Em 2021 temos a nossa primeira população F1 com 100% de heterodicigose. em 2023 temos F2 com seleção massal negativa. Em 2024 temos F3 com seleção massal positiva realizada. Em F4 com 12,5% de heterodicose e fazendo uma seleção positiva das melhores plantas fenotipicamente. Em 2026, então, temos poucas plantas selecionadas, porém, atendendo todas as características alvos do projeto. Já em 2027, em F6 temos as melhores das melhores linhas selecionadas. As mais tops, então, foram selecionadas. Em F7 temos as melhores linhas selecionadas com 5 repetições cada, onde apenas uma chegou às características desejadas com estabilidade. Em 2029, temos a melhor linha pronta para semear e multiplicar a fim de fazer o seu lançamento. E em 2030, temos a cultivar aprovada para o lançamento e sementes para o comércio. Os ensaios DHE e VCU já foram realizados e a proteção e registro da nova cultivar já foi realizada e aprovada. Então, temos a nova cultivar em cerca de 9 anos, uma cultivar de aveia branca com alta produtividade e com grãos médios de 2,6 a 2,8 milímetros, que é uma coisa ótima para a indústria. Tá bom? Obrigado a todos pela atenção e até mais!